E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo o Jonas e esse é mais um vídeo de Dragon Animes E hoje eu trago pra vocês um clássico das séries de Tokusawa Black Kamer Rider Vamos falar hoje de Black Kamer Rider De Black Kamer Rider RX E o Black Kamer Rider RX chegou em 1995 Quatro anos depois que foi lançado o Black Kamer Rider Ele tem 47 episódios e apenas um filme E um fato muito interessante Vocês acreditam que o Black Kamer Rider foi o primeiro Kamer Rider a ter um carro? Isso mesmo Eu acho que naquela época também, tirar carteira de motorista com aquela armadura Ficava bem difícil, né? Eu não acredito no que eu ouvi E o interessante também é que o ator também é o cantor da abertura do Black Kamer Rider Que é uma abertura muito foda, né? Dá uma conferida aí O Black Kamer Rider, ele é o único Kamer Rider que pode se transformar... teve duas transformações, né? E é muito foda A primeira transformação dele é a Bio Rider Um fato misterioso ocorre nesse momento No mesmo instante em que RX emite um grito de grande revolta Seu corpo se transforma em Bio Rider E a segunda transformação dele é o Robo Rider Quem é você? Eu sou o príncipe da tristeza RX Robo Rider Isso mesmo O cara é... é foda, né? Duas transformações, nem o Kamer Rider chegou nesse nível Então... Ele além de ser um clássico, né? O cara é muito poderoso e muito show O cara tem sempre palavras de falar do Black Kamer Rider No Brasil o nome dele foi adaptado Porque o nome da série original seria Kamer Rider Black Ou Kamer Rider Black RX Só que aí, né? Pra ficar mais fácil, o cara O Black Kamer Rider E na época que ele foi lançado Que tinha bonecos pra vender Era só chamado de Black Man É... não sei o porquê Mas era só esse nome que era dado E eu também conheci como... Eu também conheci como esse nome De Black Man O Kamer Rider, pra quem não sabe Ele foi inspirado em... Em um mangá Né? Em um personagem Em um mangá É um personagem chamado Skullman É... uma caveira Que tinha olhos vermelhos Que parecia muito com... Um inseto E aí... Foi criado o Black Kamer Rider E a franquia Kamer Rider Foi inspirada nele E o Skullman Foi inspirado no Ultraman Então assim É um inspirando o outro A... a ser produzido, né? Mas... Foi sucesso É o que importa É... outra curiosidade também É que o Black Kamer Rider Ele é o oitavo E o Black Kamer Rider RX É o nono São oitavo e nonos De uma franquia de Kamer Rider Que é do Stokissato Existia vários Kamer Rider na frente Porém não foi lançado no Brasil E por isso que não fez tanto sucesso Só que outra curiosidade também É que o Black Kamer Rider RX Fez mais sucesso No Japão Do que aqui E o Black Kamer Rider Fez mais sucesso aqui no Brasil Do que no Japão E os dois, né? São... São muito conhecidos Mas no Japão Eles não fizeram tanto sucesso Como os outros Kamer Rider Que já existiam Então galera Era só isso, tá? Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like delícia Curte, compartilha, comenta E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.